As viaturas da Polícia Militar de São Paulo vão receber câmeras para contribuir com o sistema de monitoramento da corporação. A repórter Maria Manso tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos. A ideia desse novo projeto é instalar três câmeras em 3 mil viaturas da Rádio Patrulha da Polícia Militar. São viaturas que fazem ronda na região metropolitana do Estado. Essas câmeras não têm a finalidade de filmar imagens das ações policiais. Elas vão ser ligadas ao sistema Detecta, que capta placas de carros e de motos e que faz a identificação da situação desse veículo a partir de um banco de dados que também vai ter um backup em cada viatura. Dessa forma, mesmo sem descer da viatura, os policiais conseguem saber se há alguma ocorrência em relação a esses veículos. Por exemplo, se na frente da viatura tiver uma moto, eles conseguem, através da placa dessa moto, saber se é mesmo um entregador ou se pode ser um suspeito. Aí, então, eles fariam a parada e a revista dessa pessoa, diferente do que acontece hoje, que eles têm que parar todas as pessoas durante uma operação. Segundo o governo do Estado de São Paulo, será aberta uma licitação, agora em setembro, no valor de 5 milhões de reais por mês para a contratação desse serviço, que entraria em operação no primeiro semestre do ano que vem. Joyce? Obrigada, Maria, pelas informações. Boa tarde para você.